Sinto o sol que vem do chão Sacudindo os sentidos Vem comigo, atenção Deixa a onda te levar Na pista, na rua, no ar Puxa a música dizer Como você vai? Sente o chão! Levanta essa corda e balança Não pode parar Você lança a vida Joga na dança Se deixa levar Liberte sua mente Vista-se tão novo Dispa-se da páscara Alô, Caraguá! Sai do chão! Vá! Levanta essa corda e balança Não pode parar Você lança a vida Você lança a vida Você lança a vida Se deixa levar Se deixa levar Se deixa levar Sai! Sai! Sai do chão! Vá! Pra cima! Vem! Pra cima! Vem! Pra cima! Vem! Vem! Agora que mudou a situação Antes da vida Vem! Vem! Pra cima! Vem! Puxa! Para cima! Não pode parar Vem! Puxa! Puxa! Vem! E? Puxa! Ever Puxa! Ma, 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 ma! Esqueva! Vem! É terra Puxa! Vem! Já vai ter Puxa! Quero ser feliz Zé Puxa! Puxa! Vem! Per겨! Legenda por Sônia Ruberti